Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, na pessoa aqui do nosso amigo Jair Farias, eu quero que você depois converse lá com o deputado Evolê, inclusive vou ter uma agenda marcada com ele essa semana, pra gente estar marcando o dia da gente reunir todo esse grupo político aqui, tá? Gostaria também de cumprimentar em nome do meu presidente do PSC, professor Lamarck, e em nome do nosso futuro prefeito, Salom Barros. Eu gostaria aqui, meus amados amigos e presentes, de dizer que eu nunca tinha visto um grupo tão forte como esse que está sendo montado aqui, mas por quê? Porque é a candidatura que ela nasce do meio do povo, é uma candidatura que ela tem a identidade do nosso povo, é uma candidatura que ela tem o DNA da nossa gente, esse projeto que não é um projeto do Salomão, não é um projeto meu, não é um projeto da nossa vice-prefeita, doutora Viviane, mas é um projeto que nasce do povo. Então eu quero dizer, nossa vice-prefeita Viviane, nosso pré-candidato prefeito Salomão, que nós vamos entrar em todas as casas, e em todas as casas vai ser levado esse projeto, esse projeto que é do povo. E eu tenho certeza que com as bênçãos de Deus e o apoio do nosso povo, nós vamos construir juntos uma cidade muito legal para a cidade vivante. Então vamos juntos. Eu quero que isso apoie. Na verdade, eu quero aqui dizer que nós estamos pronto para discutir uma Tocantinópolis mais igual, uma Tocantinópolis mais justa e uma Tocantinópolis que todo o povo de Tocantinópolis merece e precisa. Eu quero deixar o meu muito obrigado e fique todos com Deus. Muito obrigado de coração. Obrigado.